Aí, esse é o vídeo, essa é a maravilha da turma preocupada com o meio ambiente, a turma da Madonna, Marina Silva, DiCaprio, Greta, todos no uníssono que as mulheres têm mais poder, liberdade sexual para as mulheres, protejam o meio ambiente. Isso aí foi o cenário deixado por essa turma que, na verdade, não passa de uma turma hedonista, né? É a melhor palavra para eles. Pessoal, quem quiser estar contribuindo, essa aqui é a chave, tá? Eu vou estar mandando comprovante para vocês nos próximos vídeos. Se houver uma contribuição, eu já mando nos próximos e já faço outra no próximo. Vai estar aqui, tá? Aí, no próximo vídeo, eu já vou estar mandando ali o comprovante já de cara para todo mundo ver o que... Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Assunto, né, do momento, está sendo a tragédia no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? As pessoas, sei lá, muita gente não deu crédito e acabou que tivemos muitas percas, né? Percas de vida, porque bem os materiais, por mais complicado, por mais difícil que seja, lutando, né? Dá para recuperar. O Brasil tem muita gente de coração bom, muita gente que está ajudando, né? Muitos influencers, tendo aí o canal, né? Tendo o canal para ajudar essas pessoas. O Whindersson mesmo está querendo fazer um show e pegar toda a renda e mandar para essas pessoas. Muita gente está ajudando. Então, nesse quesito aí, eu acho que o povo brasileiro poderia dar uma força, mas teve gente que desacreditou e acabou acontecendo essa tragédia aí, né? Poderia ter sido evitado, o governo poderia ter evitado, muitas pessoas também poderiam ter dado ouvido e não ficado em casa, mas, infelizmente, agora é tarde, né, gente? Consta, antes de passar para você, para a gente retomar aqui essa cobertura sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, essa guerra entre o bem e o mal, a gente tem visto muita solidariedade aos atingidos pela tragédia, né? Mas há também fatos lamentáveis, como disse o Conrado, em canoas, integrantes de facções criminosas ameaçaram e até assaltaram socorristas. No município de Arroio do Meio, pessoas foram flagradas saqueando lojas. E aí a gente vai para as redes sociais. E no TikTok, uma petista, que depois teve a conta banida, ela zombou das pessoas que estão sofrendo com as enchentes no Rio Grande do Sul. Acabei de ver os bolsominos, tudo sendo encarregado pela enchente lá do Rio Grande do Sul. Não, gente, dá pra ver aí. Bom, mas eu tenho que falar da imprensa tradicional, né, porque em julho de 2023 não foi uma pessoa assim, né, quando um ciclone atingiu o Rio Grande do Sul e também parte de Santa Catarina. A Folha de São Paulo publicou um artigo com o seguinte título, Mudança Climática, ciclone no Sul castiga bolsonaristas. Mudança Climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. Consta. É surreal, né, pessoas que comemoram dessa forma que a gente viu aí, essa petista, ou gente tão cega, crente, fanática, ou então oportunista, a ponto de querer puxar da cartola a pauta das mudanças climáticas nesse momento, achando que as receitas que eles têm para o planeta iam impedir esse tipo de coisa, são pessoas que já morreram por dentro, né, eu confesso até, vinha conversando hoje do almoço com a minha filha, com a namorada e tudo, e falando, olha, Deus se encarrega de punir essas pessoas. Você acha que eles são... Alguém acha que a Madonna é uma pessoa feliz? É óbvio que não é, né? Então, a gente olha para essas pessoas e fala assim, eles já estão, de alguma forma, sofrendo um castigo pelas escolhas totalmente equivocadas que eles foram fazendo ao longo da vida, porque a vida é isso. A gente tem que colher aquilo que a gente plantou e o hábito faz o monge, né? São as várias escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida que vão moldando o nosso caráter, quem nós somos e o que nós queremos ser. Essa turma aí fez... Tem algumas pessoas que acham que é uma linguagem figurada, uma metáfora. Whatever, né? Pode ser ou não, pode ser uma coisa mais literal para outros, mas não há a menor dúvida que isso é pacto com o diabo, no sentido de que são pessoas que abriram mão de qualquer faísca de divindade dentro delas. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tem gente que busca isso para lapidar os seus talentos, né? E fazer com os seus dons que Deus deu o melhor possível para si, para a família e para o mundo. E tem gente que vive disso. Tem gente que vive de intriga, de essa polarização idiota, essa tentativa de objetificar ou tratar em abstrato, né? Porque, veja, isso é o ápice da desumanização. Isso é o ápice da desumanização. Essa pessoa não consegue mais ver o gaúcho, o sujeito do Rio Grande do Sul, que está em apuros, que está em pânico, que está sofrendo, como um outro ser humano. Ele vê como uma abstração. Os sulistas, né? Os bolsonaristas, isso é uma abstração. Então, é o processo de desumanização que está por trás de muitas desgraças aí, e não da mãe natureza, não do planeta Gaia, do ser humano mesmo, né? As ideologias nefastas, totalitárias, que são responsáveis por genocídios e com a consciência limpa de quem acha que está matando apenas vermes, né? E não seres humanos. Isso é tão antigo, né? Isso abriu ali um capítulo do meu Judeofobia, meu livro novo, né? Porque quando você fala da judeofobia, você tem que falar da desumanização que os judeus sofreram e sofrem até hoje. É isso que os bolsonaristas estão sofrendo hoje. E, ó, não é algo que brotou agora. Vários de nós, eu inclusive, já denunciamos isso em vários textos e vídeos. Vem acontecendo um esforço de desumanização de quem votou em Bolsonaro ou de quem é bolsonarista. E aí pode tudo, pode desejar abertamente, como fez o senhor Hélio Schwarzman, sujeito muito racional. Ele não sofre preconceitos como nós outros, réis mortais. Ele está acima disso. Ele é um iluminado, quase no patamar de um barroso. Ele escreveu, porque eu desejo que Bolsonaro morra, porque isso seria bom para o mundo. Ele é muito racional. Ele aplica argumentos racionais para desejar a morte do Bolsonaro, porque ele é uma pessoa superior. Então, essa desumanização está por trás de posturas abjetas dessas. A gente celebrando o que está acontecendo no Sul, porque, afinal de contas, o Sul vota mais em peso na direita do que o Nordeste. Olha, é surreal lá. E a gente está falando aqui da guerra entre o bem e o mal, que a divisão, no fim das contas, é essa. E eu vou dizer para você, a gente está aqui com mais de 41 mil visualizações simultâneas. E eu tenho certeza de que todo mundo que está aqui com a gente é muito do bem. Pessoal, muitíssimo obrigado pelas doações via Pix. Muitíssimo obrigado. Amanhã a gente vai providenciar a transferência, vai fazer a doação para que o socorro aos atingidos pela tragédia no Rio Grande do Sul seja o melhor possível. A gente vai publicar nas redes sociais do programa 4x4 os comprovantes da nossa doação que vem de vocês. Então, muitíssimo obrigado de coração. doação recorde, como a gente imaginou realmente que seria. Muitíssimo obrigado. Às 9h23, horário de Brasília, vou puxar a segunda pauta. Já falamos ao longo do programa dela, porque, como disse, lá no início, de alguma forma, ela se relaciona com a tragédia no Rio Grande do Sul, porque a gente vê um absurdo que foi esse show da Madonna no Rio de Janeiro, com um gasto violento do dinheiro dos pagadores de impostos nesse evento. A Prefeitura do Rio, lembram? Estava falando, a Prefeitura gastou 10 milhões, o Governo do Estado mais 10 milhões, 20 milhões de reais de dinheiro dos pagadores de impostos para um evento que tenha um patrocínio privado, porque o Poder Público já tem esse papel de reforçar ali a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a limpeza urbana. A Ana mandou, não sei se a gente pode mostrar daqui a pouquinho, mandou um vídeo do que ficou a Avenida Atlântica, a Praia de Copacabana, de imundice, de sujeira, então, reforço na limpeza urbana, isso tudo significa gasto para a Prefeitura, para o Governo do Estado, mas, além disso, o Eduardo Paes disse, não, eu não gastei 10 milhões no evento da Madonna, não, eu gastei 50 milhões. O Eduardo Paes deu essa informação. E a gente fica sempre com a impressão, vimos aí o caso da Marinha, que se preocupou em botar barcos ali na orla de Copacabana e escalar militares da Marinha para que não poluíssem o mar, para que todos ficassem em segurança na orla de Copacabana, para ver o show satânico da Madonna. E parece que havia, então, muito mais servidores públicos envolvidos no show da Madonna do que há lá nessa tragédia no Rio Grande do Sul. E a imprensa foi na mesma linha. Se você olhar aí os portais de notícias, procure nos jornais, deu muito mais destaque ao show da Madonna, porque a tragédia no Sul era menos importante. E a apresentação em Copacabana, vamos entrar nisso também, no estilo Sodoma e Gomorra, manchete do UOL, sexo simulado, beijo gay, seios à mostra, como foi o show de Madonna no Rio. E o texto dizia que a cantora exalou liberdade. e aí você vai olhar. É claro que eu não vi o show da Madonna, eu gosto de cultura de verdade, eu não tenho nada contra que se ofereça esse tipo de pseudo-cultura, se tem gente que gosta, fazer o quê? Eu só não acho que isso deva significar a supressão do que é verdadeiramente cultura, porque é tão opressivo, é só porcaria que oferecem. E aí você vê Madonna, os bailarinos dela, Anitta e Pablo Vittar, cultuando ali liberdade sexual irrestrita, porque essa turma acha que o prazer é ilimitado, o prazer acima de tudo, e se acham livres, e se acham livres. Agora já perdi, acho que agora é Ana, porque eles são escravos dos seus próprios desejos, Ana. Hoje o programa é assim, vai e volta, Lacombe, porque a tragédia do Sul, no Sul deixou todos nós absolutamente chocados, mas esse show também, é um absurdo esse show. Primeiro eu estava lendo aqui uma análise do professor André Marcília, e ele disse o seguinte, ele tuitou, o show da Madonna teve simulação de sexo oral, necessitava classificação etária restritiva, não é censura, não significa proibir menores, mas cientificar os pais do que ocorreria. A ausência de classificação acarreta multa aos envolvidos no evento e transmissão. Artigo 254 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, é o que o Consta disse, o Rio é uma experiência social que deu muito errado, infelizmente, falo isso com dor no coração, meu filho é carioca, vocês dois aqui são cariocas, meus amigos queridos, e é inacreditável, não tem nem como mostrar as cenas do show que estão rodando na internet, nós somos contra aqui, não vamos mostrar essas cenas, são cenas degradantes. Agora, o curioso é que a imprensa enaltecendo, o beijo gay e essa liberdade sexual toda, e colocaram a foto do Che Guevara depois, será que eles sabem o que Che Guevara pensava de relações homoafetivas? e outra coisa também, essa gente não para em pé, o discurso dessa gente não para em pé, enalteceram também a Marina Silva, a nossa ministra do meio ambiente, que até mentiras e dados falsos, ela profana aí em reuniões de elites lá em Davos, mas nós temos um vídeo, essa gente que diz defender o planeta, não usem canudinhos de plástico, vamos ver o vídeo do pós-show em Copacabana, o que aconteceu. Aí, esse é o vídeo, essa é a maravilha da turma preocupada com o meio ambiente, a turma da Madonna, Marina Silva, DiCaprio, Greta, todos, né, no uníssono que as mulheres têm mais poder, liberdade sexual para as mulheres, protejam o meio ambiente, isso aí foi o cenário, deixado por essa turma que, na verdade, não passa de uma turma hedonista, né, é a melhor palavra para eles. É, Conrado, a Ana citou aí, porque teve nos telões, no palco, as homenagens, e a gente vai lá para Che Guevara, Che Guevara, um sanguinário, psicopata, assassino, homofóbico, racista, misógino, uma pessoa detestável, Paulo Freire, patrono do ensino no Brasil, e a gente está aí entre os piores países em termos de, pode ver o PISA, que é a principal, pesquisa sobre ensino, prefiro falar ensino, e a gente está sempre entre os piores, e Marina Silva, como disse a Ana, que entrevista essa semana, como dissemos lá no início, tentou culpar o governo Bolsonaro pela tragédia no Rio Grande do Sul, depois ela falou nos últimos 30 anos, quando o PT, infelizmente, está de volta, e se você somar ali os dois primeiros mandatos do Lula, mais o mandato e meio da Dilma, mais esse tempo que o Lula está de volta, são 16 anos de PT no poder. Bom, isso que a gente vive no Brasil aqui, como a Ana trouxe aí, a fala do Marcílio ali, acerca dos crimes cometidos, o Brasil é o país da pedra pronta, o Lula fez a campanha do Boulos aí, semana passada, não vai acontecer nada, o pessoal ali botou cenas de sexo, de simulação de sexo para crianças, não vai acontecer nada, o Eduardo Paes coloca 50 milhões num show desse, o povo acha legal, entendeu? O Eduardo Leite troca foto de perfil, ninguém fala nada, ou melhor, ele põe os vídeos, tranca os comentários da população, e todo mundo acha isso normal, bom, todos nós aqui estamos sendo perseguidos políticos no Brasil, e está tudo certo, então a gente vive nesse grande momento de uma inversão de valores, por exemplo, a gente sabe que em todas as tragédias que a gente tem no Brasil, o Jornal Nacional lá encerra a sua edição, fazendo um silêncio, não, quando a gente estava nesse transtorno aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu o Jornal Nacional dizendo, vamos ter o show da Madonna, vai ser legal, curtam muito, sabe, sem nenhum mínimo de comoção e solidariedade, então quando a gente começa a enxergar esses gastos, como tu falaste ali, que ele falou, não, não foi só 10 que eu vou botar, vou botar 50 milhões, eu fico pensando lá no Sul, cara, no Sul, já foi colocado que eles vão afastar todo o regramento fiscal para reconstruir o Rio Grande do Sul, começou a roubalheira, né, foi mesmo assim, te lembra lá do tempo da pandemia, ah, vamos liberar as restrições fiscais, começou o covidão, é a mesma coisa que nós vamos viver agora, então a gente tem que abrir bem os olhos para toda essa inversão de valores, como o povo está sendo tirado para trouxa pelos governos, e como eu falei para vocês, todo esse sistema está cada vez mais exposto, eu tenho certeza que muita gente foi lá celebrar, pô, Madonna na praia, o que eu vou dizer contra, né, cara, o pessoal estava lá na praia, show bom, os caras foram lá ver, e tal, e tal, o Gustavo, e tal, agora, tem muita gente que está contra tudo isso, tanto que virou uma pauta de nós comentarmos aqui todos esses absurdos, né, Lacombe, então eu acho que o grande ponto para a gente enxergar aqui é que a gente vive no mundo que está totalmente desestruturado, não vai dar nada, e eles têm a certeza que não vai dar nada, né, esse é o grande ponto quando a gente tem uma burocracia que tem a certeza da impunidade, o sistema, o Estado, tem certeza da impunidade, vou, como a Ana falou, que a gente está dando círculos aqui, porque cada vez que a gente está pegando um questionamento, a gente está trazendo uma nova visão, né, ninguém está sendo repetitivo nos seus comentários, o Exército, por exemplo, tá, aqui no Rio Grande do Sul, teve lugares que o maquinário do Exército, os carros do Exército, tiveram que ser salvos pela população, tem vídeos aqui do pessoal, os agricultores rebocando os anfíbios do Exército, as carretas do Exército, porque não sabiam entrar na rua errada, atolaram, não conseguiam tirar, então esse é o mundo que a gente vive, a população está tomando cada vez mais responsabilidade para si mesmo, e essa é uma transformação que a gente acaba tendo no Brasil, né, as pessoas acham que o mundo vai se transformar, que o Brasil vai se transformar do dia para a noite, porém não, isso aqui são a passos lentos, mas está tudo acontecendo, né, o mundo que a gente está vendo hoje, já não é o mundo que a gente vivia antigamente, e o que a gente conseguiu ver em tudo isso, é que grandes vitórias que a gente achava que tinha conquistado, elas também foram perdidas, então isso fica claro, que toda essa luta pela liberdade, ela tem que ser constante, a luta pela clareza tem que ser constante, a luta pelo conhecimento tem que ser constante, porque a propaganda de uma mídia dominante, da mídia tradicional, da velha imprensa, é sempre colocar esses perrengues e medos na cabeça das pessoas, né, por que que vocês acham que eles falam tanto contra, ai, o meio ambiente tem que ser protegido, porque os seres humanos estão acabando com o planeta, porque a visão deles é contra o capitalismo, então muitas vezes a transformação climática acontece por eventos naturais, por exemplo, ano passado a gente teve um vulcão em Tonga, que teve uma erupção, e nessa única erupção desse vulcão, foi produzido mais CO2 que toda a humanidade durante um ano, e eles querem dizer então que agora não, o problema não é o vulcão de Tonga, ou o aumento da atividade vulcânica do Brasil no mundo, por exemplo, né, tem vários outros fatores, né, senhores, obviamente, né, mas eles começam a dizer não, que a atividade humana agora é o grande problema, porque eles são contra o capitalismo, então agora o culpado é o empresário, o culpado é a indústria, o culpado é a tecnologia, o culpado é o desenvolvimento, ou seja, o problema do mundo é o progresso humano, porque isso aí, obviamente, a gente sabe que são os impulsos do capitalismo, que é o que a gente vive no livre mercado no mundo, então, tentando não me alongar mais, a gente vive no país da piada pronta, mas essa piada pronta está cada vez mais exposta, em algum momento vai haver um efeito rebote de tudo isso, né, nós já vimos já nos últimos 10 anos do Brasil, a transformação que a gente veio, fez, a gente viu como o sistema se reorganizou, e agora a gente tem que achar em novos meios para continuar com esse bom combate. É, vou dizer para vocês que eu estou muito emocionado, todos nós aqui, a gente conversa pelo WhatsApp aqui, enquanto o programa está no ar, e a gente esperava realmente que a partir do momento que a gente anunciou que o que for arrecadado em PIX hoje, exceto o que a gente tem que pagar a nossa equipe de seis pessoas, será doado ao Rio Grande do Sul, ao socorro, ao acolhimento das pessoas afetadas pela tragédia. A gente sabia que seria hoje um dia muito especial, muito acima do que é normalmente. As pessoas são generosas, mas, claro, a gente nunca atingiu nessa quarta temporada que a gente começou, porque a nossa única receita hoje, claro, temos a Gazeta do Povo que nos apoia, mas a nossa receita vem muito também da doação por PIX, mas hoje a gente sabia que anunciando que nós vamos doar e vamos publicar os comprovantes das doações nas nossas redes sociais, a gente sabia que seria um valor recorde. Mas eu posso anunciar para vocês, não tenho os números fechados ainda, claro, mas eu posso anunciar para vocês que a solidariedade de todos vocês, a bondade, a fraternidade, a empatia, é que nós faremos que nós faremos amanhã uma doação. Bom, pessoal, quem quiser, né, estar solidarizando essa palavra aí, eu também vou mostrar aí, se tiver uma adesão grande, eu vou estar mandando o comprovante também de tudo que entrou e de tudo que saiu para vocês, tá? vou estar postando na comunidade do canal lá para todo mundo ver e no vídeo também para todo mundo ver, beleza? O que entrou e o que vai sair, tá? Então, quem quiser ajudar, quem quiser participar para ajudar o pessoal lá do sul, mandar direto, sem intermediação, né, não vai para o governo, vai direto para alguma instituição que vai fazer, que tem fiscalização, que vai diretamente atender o povo que está necessitado, beleza? Agora, vamos falar um pouco, né, dessa mulher aí que rindo, debochando, né, como se fosse ratos, como se fosse, rato ainda, a gente às vezes tem dó, né, eu não sei vocês, mas quando a gente tem que se livrar dos ratos aqui, eu, ô, bichinho, você podia ir para o mato, né, sei lá, ah, mas você deixa comigo, não deixa, gente, eu acho que é o cheiro, né, o cheiro da comida, sei lá, deve ser alguma coisa, mas deixar, não deixa, aí por causa disso, eles acabam morando aí em cima do forro, aí tem jeito, tem que eliminar os bichinhos aí, fico com dó deles, mas não tem como, né, rato, se você deixar, é uma praga, se você deixar criar na sua casa, de repente ele está voando seu pé aí, mas, por que que eu entrei nesse assunto, bicho, nem sei, né, ah, tá, por causa que a mulher lá trata, tratando, né, as pessoas como rato, bolsonaristas, caramba, onde a humanidade é, chegou, gente, aonde, a que ponto chegou a humanidade, meu, que que é isso, que loucura, mano, que loucura, né, debochando das pessoas que estão passando, o negócio é que chega uma conta, né, a conta, ela chega de, de alguma forma, chega, não tem, pra onde escapar, gente, a conta, ela vai chegar, pra quem, está, debochando disso, um bebezinho boiano, cara, ah, não, vixi, aquilo ali, é, é forte, 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 um bebezinho, no vídeo anterior, o cara contando que, tinham seis pessoas, em cima de uma casa, né, aí a casa, topou, num pé de eucalipto, e virou, ela voltou, obviamente, né, já voltou, sem as pessoas, que estavam, em cima da casa, cara, você imagina, você vendo isso, seis pessoas, alagada só, né, faltou orientação, faltou muita coisa, gente, não sei se é porque, eu morei, na beira do, do rio, não na beira, acho que, um quilômetro do rio, não estava no rio, sempre, eu não sabia nadar, aprendi nadar, mas estava lá no rio, mesmo, sem saber nadar, sem, todo dia, né, eu, aqui, há, quinze, quinze, dá mais de quinze, né, vinte anos atrás, é, vinte, mais de vinte anos atrás, né, que eu ia pro rio, deu, tenho mais de trinta, tá, trinta e, trinta e muitos, já tenho trinta e muitos, então, com doze anos, eu ia pro rio, já, sem saber nadar, aprendi nadar, lá pros quinze, demorei ainda, aprendi a nadar, o que que eu fazia, o que que eu fazia, faltou algum tipo de orientação aí, pra, pra essas pessoas, tenho certeza, absoluta certeza, absurda certeza, que afogadas, ninguém morreria, se as pessoas também tivessem feito, né, eu amarrava, é, pode ser garrafa de dois litros, garrafa de dois litros, amarrava, uma cordinha, né, uma garrafa desse lado, uma garrafa desse lado, tem que ser uma cordinha forte também, né, aí, colocava ela aqui, ó, colocava a cordinha aqui, com as duas garrafas, você não afunda, nem, um, não afunda, né, fica tipo um, um colete ali, ele vai passar por baixo aqui, então, não tem nem como escapar, se a pessoa ficar, fechar aqui, ó, ela não afunda, podia, até o momento que topassem uma árvore, em alguma coisa, pendurava ali, esperava, gritava, até chegar um socorro, tentava esperar, tivesse havido esse tipo de orientação, nessas horas, falta, é, alguém da antiga que passou por, sei lá, viveu, né, nesse tipo de situação, mas, devido a isso daí, eu, escapei de muitas, hein, de usar a técnica da garrafa, né, inclusive, eu aprendi a nadar com essa técnica aí, da, de usar a garrafa aqui, né, não recomendo, né, não recomendo para ninguém, fazer, mas, poderia ter salvado, é, vidas de pessoas aí, caso, tivesse havido algum tipo de orientação, nesse sentido, olha, abraça uma garrafa, um galão, alguma coisa de isopor aí, já que, toda vez que é emitido o alerta, muitas pessoas não saem de casa, né, elas preferem não sair, preferem pagar para ver, que o alerta foi emitido, né, só que as pessoas, elas, pagaram para ver, e muitas delas, pagaram com a vida, infelizmente, né, gente. E aí